Episódio de hoje, Caindo no Real. Ai, Pedrão, sabe uma coisa? Eu sempre quis saber por que dinheiro é tão importante na vida, amigo. Mas sabe que tem um livro muito interessante que fala sobre essa questão do dinheiro? É, mesmo. Então por que a gente não compra? Porque a gente não tem dinheiro. Mas sabe que esse problema acabou agora, né? Estamos aqui justamente pra isso. Receber uma graninha pela quantidade de molho de tomate que a gente vendeu pra esse homem. Sim, acho. Nós não vendemos qualquer molho de tomate. Nós vendemos o molho de tomate. O molho de tomate peperoni. Que dá sabor da lasanha ao canelone. Você sabe que esse trocadinho é que eu não... É um slogan, um slogan. Então é o seguinte, a gente entrega o dinheiro do que a gente vendeu pro cara, pega a nossa comissão de 25% e se manda. Maravilha, maravilhoso. Vem ter molho de... Eu já vendi molho de tomate antes. Mas não deu certo. Eu não tinha nenhum talento. Ah, pena. Pena. Pedrão? Oi. Você também tá vendo? Tô vendo. Não é só uma coisa minha, não. Não, não. O que era isso? É um cara deprimido. Deixa o seu... Olha o seu peperoni. Tudo bem? Olha o seu peperoni realmente tá... Desculpa aí mesmo, viu? Seu peperoni, gostaríamos de dizer que foi um prazer vender. Vá, 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 vocês venderam todos os meus molhos de tomate? Vendemos tudo. Tudo. Opa, opa, vendemos, olha aqui, ó. Aqui, vendemos tudo, ó quanto dinheiro. Agora é só o senhor dar pra gente o nosso 25% e a gente já vai... Espeta. Espeta aqui. Vai espetar quem? Aqui o mafioso quer nos espetar com alguma coisa. Sabe o que é? É o teu sorrisinho que dá essa... Espeta. Isso aqui é esperto. Espeta aqui, o combinado era 25% pra quem vendesse os molhos de tomate, certo? Certo. Vocês por acaso venderam os molhos de tomate sem a ajuda de ninguém? Vendemos. Vendemos. Ninguém ajudou, não. Ninguém ajudou. Nós é que ficamos pra cima e pra baixo vendendo molho de tomate. Fora isso, batemos de porta em porta pra ser atendido pelos clientes. E gastamos a nossa gasolina, do nosso carrinho, entendeu? Estacionando na porta dos clientes lá pra vender o nosso molho de tomate. Exatamente. Isso mesmo, sem ajuda de ninguém. Ninguém, ninguém. Isso quer dizer então que vocês não tiveram a ajuda de ninguém? Ninguém, ninguém. Assessorini, portereiro, franelone. Sim, papá. Estão reconhecendo meus bambini? E o mafioso tem os bambini dele. O que é? Eu anotei pelo chapéu de abalaga. Vai pro sol, deixa eu te falar. Ela é tudo do teu time, é tudo bambi. Bambini é filho. Não é sobrinho? Achei que era o sobrinho dele. Mas seu Peperoni, pô licença, seu Peperoni. Realmente, eu tô reconhecendo ali, ó. Que ele ali é um ascensorista do prédio, aqui é o porteiro, aqui é o flanelinha. Eu lembro dele, sim, mas não sabia que eram seus filhos. Ah, tá muito prazer. Então vamos pegar aqui o nosso... Mas que mania de espeta é essa que o sol tem, o da máfia? Seu o quê? Acupunturista? É, coisa chata, gente. Aveli, vocês disseram pra mim que foram pra cima e pra baixo atrás dos clientes, certo? Certo. Pois então, quem levou vocês primeiro pra cima e pra baixo? Foi meu bambino, a Sensorina, certo? Era aí? Mas ele apertou só um botão, nóis? E vocês também disseram que foram de porta em porta pra vender os molhos de tomate, certo? Certo. Pois então, quem abriu as primeiras portas pra vocês? Foi meu bambino, o portereiro. Mas ele só virou uma maçaneta. E vocês também disseram que foram de carro, pra lá e pra cá, estacionaram, gastaram gasolina. Sim. Pois quem tomou conta do carro de vocês? Foi meu bambino, o florellone. Ah, é? Mas peraí, seu Peperoni, você não tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que meus bambini vão entrar na divisão dos 25%. Ah, peraí, ô da massa. Deixa, deixa. Tá certo, o senhor tá certo. Então vamos dividir os 25% por 5%. Tá certo? Jorginho, eu, Florellone, entendeu? Portereiro e a Sensorina. Vamos dividir pelos 5%. O senhor não tem mais nenhum filho, não, né? Tipo, engraxatinho, guarda de transitório, camilotini. É, tu conhece meus outros bambini? Tá bom, vamos dividir, tá? O 25% por 5%. Pode dividir. Tá, então vamos lá. Bom, se é 25 dividido por 5, dá 5% pra cada um, certo? Não é certo. Não é certo. Não, todo mundo sabe, até a torre de Pisa sabe, que 25 dividido por 5 é 14 pra cada um. 14 pra ele e 14 pra mim. Peraí, só um instantinho. Só um minutinho que caiu com uma poupeta aqui. Pedrão, até eu que sou ruim no português, sei dizer que 25 dividido por 5 é igual a 5. Não é 14. Não é, que conta é essa? Rapaz, é matemática, siga o mestre, fica quieto, siga o mestre. É, tá aí. 14 pra cada um, pra pagar. Que palhaçada é essa? Tô dizendo que... Tem alguma coisa errada aí? 25 dividido por 5 não dá 14? E se eu provar que dá? Não sei nem provar. Se eu provar que 25 dividido por 5 é 14, que é valer o quê? O que tu quisere. Agora, o que tu quisere. O que tu quisere. Volta aqui. O que tu quisere. Da onde é este italiano? Tô começando a desconfiar o que quisere. Ele tá muito tempo no Brasil. Ele tá muito tempo no Brasil. Vai, 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 vai. Você não tá muito usando no Brasil? Então, o que tu quisere. O que tu quisere. Vamos valer o quê? Vamos fazer o seguinte. Se tu provar pra mim que 25 dividido por 5 dá 14, eu sirvo um almoço pra você aqui no meu escritório e ainda dou os 14% pra cada um, certo? 14 pra cada um, mais um almoço? Agora, se não provar, ó. Ô, Pedrão, Pedrão, Pedrão. Vamos embora daqui pegando os 5%. Olha, 25 dividido por 5 dá quanto o senhor quiser. Não, não dá, não. Vou provar. Tá valendo a posta. Tá valendo. No fio do bigode. Siga, siga o mestre. Siga o mestre. Vamos lá, então. Vamos nessa. Eu sou quanto? Vou provar aqui, tá certo? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. 25 dividido por 5. Uma equação de Pietra. Equação de Pietra? É conheço. Foi, é. Eu conheço Pietra, mas não conheço a equação. 25 dividido por 5. 2 dividido por 5 não divide. Não divide. Então, deixa o 2 aí. Deixa ele quieto. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vem 5. 5 para 5, nada. Aí o 2 tava lá quietinho, desce o 2. Tava abandonado. 20 por 5 dividido por 5, 4. Tá aí. 25 dividido por 5, 14. Tá aprovado. Tá maravilhoso. Macarronada, eu quero regada, regada no molho de tomate e larga duas polpetas enormes em cima. Eu quero assim, tá? Ah, peraí, tem alguma coisa errada aí. 25 dividido por 5 não pode dar 14. Deu 14. E eu digo mais. Se quiser, eu faço o contrário. 14 vezes 5 dá 25. Mas como? Eu provo. Eu provo. Quer que eu provo? Se eu provar, vai valer o quê? Porque o almoço eu já tá levei. Pedrão, vamos parar aí, Pedrão. Não, já levei o almoço. Eu vou provar que não só 25 dividido por 100 igual a 14, como 14 vezes 5 dá 25. Pois se tu provar isto pra mim, eu, além de servir o almoço com meus mamini aqui no meu escritório pra vocês, e dar os 14% pra cada um, eu e meus mamini vamos dançar uma tarantena. Mas vestido de mama italiana. De mama italiana. De mama italiana. Deixar ele. Tá realizando sonhos, realizando sonhos, hein, irmão. Todo mundo de mama italiana servindo ao almoço. Mas vamos provar. Vamos provar. Vamos provar mesmo. Não quer parar por aí, não. Deixa eu provar. Se eu não provar, o que que acontece? Olha aí o problema. Olha aí o problema. Vou provar, olha aqui. Vamos lá. Atenção. Olha aí. 14 vezes 5. Não é isso? Só quer? 14 vezes 5? 5 vezes 4? 20. 5 vezes 1? 5. 20 mais 5? 25. Tá aí. Tá aprovado. Não é possível. Tem alguma coisa errada aí nessa conta. Não é possível. O senhor vai cantar pra mim, volare? Que eu gosto de volare. O senhor vai cantar pra mim, volare, tá? Você e os meninos. Volare. Oh, 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 cantare. De pintura igreja. Gostou isso? Eu dancei. Eu vi, eu dancei. Tá aprovado. Tá aprovado. Tá aprovado. Ganhão, agora dá os 14 pra cada um. Dá os 14 pra cada um. Não, 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 não. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eu continuo achando. Eu vou provar pra você que essa conta tá errada. Ah, vai provar? Pô, me presta isso aqui. O senhor vai provar com o que? Não quer que os meninos já vá se vestindo não? De mama, lá. Vai maquiando, criança. Não quer? Volta aqui. Tô aqui. Vou provar pra vocês que 5 vezes 14 não pode dar 25. E como é que o senhor vai provar? Olha aqui. 14, 14, 14. Agora tá bom assim. 14, 14. Vamos ver, tá? Aqui tem 5 número 14. Então. E eu vou provar pro senhor que isso aqui vai dar 25. Meu Deus do céu. Agora, peraí. Tem aí uma terceira aposta. Tem uma terceira aposta aí. E se eu provar que isso aí dá 25? Se tu provar pra mim que 5 vezes 14 dá 25 aqui nessa conta, além do almoço que eu vou servir junto com meus bambini, da tarantela, da roupa de mama, eu dou todo o dinheiro pra vocês. Agora. Aí tá bonito. Se não provar... Tá bonito. Tá bonito. Não, agora, agora. Não. O que nós já ganhamos. Eu não tô acostumado a ganhar coisa assim, não. Não quer parar. Não, rapaz. Vai dar certo. Porque essa tarinha é difícil de tu receber. Aquilo ali dá 25. O visual já tá estranho. Vai dar 25. Se olhando não dá. Vai dar. Então tá bom. Matemática. Vamos. Vamos fazer essa conta aqui. Vai. 4, 8, 12, 16, 20... 21, 22, 23, 24, 25. Isso aí. 25. Deu. Então, a grana é toda de nós. Eu quero falar e ver os bambinos dançando e cantando a tarantela. Pá, pá. Pedrão. Oi. Antes de começar a tarantela, só um minutinho. Você não acha que a Nona tá a cara daquele diretor do programa, Márcio Trigo? Tá igual. Solta a música! Acabou um tostão, Pedrão. Oi. Pagamos todas as contas, viu? Ficamos sem um tostão furado, mas tá aqui tudo pago. Olha, eu vou te falar um negócio. Quando é que a gente vai resolver esse nosso problema com o dinheiro, rapaz? Que problema? Piada foi essa agora, quando eu sentei. O que é, Rafa? Nada. Que problema com o dinheiro? Você tá falando que tem problema com o dinheiro? Que problema com o dinheiro? Problema com o dinheiro. Você não tem problema com o dinheiro? Tem. Tem nenhum problema com o dinheiro. O dinheiro é que tem problema comigo. Ah, é? Juro, eu achei o dinheiro maneiro, gosto do dinheiro. Eu vivo correndo atrás dele, mas ele não quer saber de mim. Onde eu tô, ele não tá? Vou te falar uma coisa, Pedrão. Às vezes eu tenho vontade de poder viver sem dinheiro, rapaz. Tá, aí você tinha que ter nascido séculos atrás. É verdade. Você sabe que houve um tempo? Houve um tempo antes do dinheiro virar moda. Dinheiro é moda. Dinheiro é moda? Dinheiro é moda. O moda é boa, né? Que a gente não entra nessa moda, né? Pois é, houve um tempo antes do dinheiro virar moda, porque as pessoas não compravam as coisas, não. Não compravam? Trocavam, rapaz. Estou falando pra você. Não, para. Trocavam, trocavam assim, ó. Trocavam roupa por comida, comida por bebida, e até, rapaz, gente por bicho. Tô falando pra você, rapaz. Mas faz muito tempo, era bem interessante. Tá olhando pra onde? Olha, escravo, pode chegar, freguesa. Queima de estoque dos últimos escravos aqui, fazendo prestações dez vezes sem juros. Olha, escravo de jovem. Toccavam, caixaninha. Tira, bota, deixa o Zé Bedeu. Não, é Zé Bedeu. Em Niterói é Zé Bedeu. Você sabe como é? Você sabe quem era, Jó? Jó tinha escravo. A senhora, desculpa, seu marido sabe quem era. Para! Por favor, o louco está espantando a quentela. Mais um acarajé para nós. Para, Jó, não é? Ah, essa pressa, essas roupas. Ah, saudades da época que eu era escravo. Pena que não deu certo. Minha carreira foi tão curta. Ah. Reparou que até a gravata era de época? É deprimido, hein? Eu não sei deprimido. Ele não está bem. Olha, chega, eu não estou aguentando mais. Chega, eu não estou aguentando mais vocês. Calma, senhora, calma. Vocês estão encalhados aí. É um mês no estoque. Eu vou vender hoje vocês de qualquer jeito. Eu não estou aguentando esse negócio, não. Está chato aqui. Está um tédio a vida. Fora que eu estou exposto, né? Eu estou exposto. Essa roupa aqui, nessa época, não tinha sangue. E aqui tem muito mosquito. Para, meu pai. Eu estou... Rapaz, você não está entendendo. Não tem um repelente aqui. Vou te ensinar o truque. O truque, senhor. A gente tem que agir, rapaz. A gente tem que escatar a venda. Tem que agir que nem cachorrinho de pet shop, entendeu? Clit chegou. Você dá um sorrisinho, faz uma cara de feliz e abana o rabinho. Não vou. Não. Quem abana o rabinho aqui é outra pessoa. Tá, ok. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou querendo comprar um escravo gladiador, mas a grana está curta, tá? Esse aqui é um ótimo gladiador. Olha a força desse escravo. Olha a força. Eita. Não parece grande coisa, não. Seu amigo, você é capaz de encarar dez leões? Graço esquerdo até doze. Mais de doze tem que usar o direito. Aí tem que usar aqui o direito. Nossa, estou impressionado. Eu vou levar. Quanto custa? Olha, à vista eu faço por doze cavalos, um porco e cinco quilos de sal. É isso aí. É bem caro, hein? Mas pela força desse homem, eu pago. Só um momento. Porco? Porco? Aqui está o sal. Não. Olha, os doze cavalos eu vou mandar entregar mais tarde, tá? Vamos escravo. Ótima compra. Vamos embora? Não, peraí. Não vai, Tom. O que que é? Não vai, não. Eu trouxe você no único amigo aqui. O que é isso? Não deixa aqui sozinho, não. Está aí, está vendo. Eu não quero ficar sem você, não, viu? Eu vou ficar aqui sozinho e vou ficar entregue às baratas. Barata? Cadê a 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 barata? Um gladiador soltando a franga por causa de uma barata? Cadê a barata? Não é assim que eu vou fazer. Olha, eu tô cansado de vocês. Vocês vão sofrer a maior humilhação que um escravo pode passar. Vamos ter que usar um turbante igual o seu. Não é isso. Não é isso aí. Eu vou vender vocês na promoção. Promoção? É. Promoção, o que é isso? Como assim promoção? Promoção é quando a barata... Não, eu tô valendo doze cavalo. Como assim? Vai vender na promoção. Ah, não. Isso é humilhação. Isso é uma mercadoria de primeira qualidade. De quem eu sou? Eu sou de primeira, senhor. Não faz nada. Não. Bora. Estou feito na xilografia. Opa, tudo bem? Tô procurando um escravo bem forte pra poder trabalhar no arado. Então, eu tenho um escravo ótimo aqui pro senhor. A força de um boi. E o preço, ó. Um vidro de azeitona. Um vidrinho? Aqui, vou levar. E vem cá, entrega em casa, não? Entrego. O frete custa duas galinhas por quilo. Tá brincando? Tem que pagar uma granja pra levar ele na minha casa. Ih, olha a ofensa. Tá chorando? Não, não. O cisco caiu. Você tá ofendido aqui do nada, hein? Não, mas calma aí. Duas galinhas por quilo. Eu tenho que pagar umas 400 galinhas, gordinho. Não vou levar isso, não. Não tem condição. Não precisa não. Em vez de você gastar umas 400 galinhas, você pega a batatua mãe em cima da carroça e eu vou andando do lado. Não vai dar pra não deixar de ser engraçadinho comigo. E ela pega essas azeitonas. Para! É um escravo insolente. É. Então, não vou levar, não. Me devolva aqui a minha azeitona. Tem que ir a insolente. Não, não vou levar. Só fica aí. O que é insolente aqui, velho? Olha, sai da comigo, hein? Mais uma dessas, se eu não vender vocês em cinco minutos, terão jogadas aos leões. Não, leão não. Aos leões. Leão não, pelo amor de Deus. Não faz isso. Opa. Preciso de dois escravos pra levar essa estátua até o palácio do imperador. É nóis! Eu levo, levo, levo. Eu pego. Não, eu que vou pegar. Eu que vou pegar. Não, não dá. Não dá. Você não. Não dá. Calma, vai devagar. Vai devagar. Eu que vou levar. Eu que vou levar. Ah, quebrou, minha. Não. O que vocês fizeram? Vocês destruíram a estátua. Ela nunca mais será valorizada. Ai, meu Deus do céu. Cuidado. Se o imperador Nero souber o que aconteceu com essa estátua, ele vai colocar fogo em Roma. Ele vai botar fogo em Roma. Ele vai botar fogo em Roma. Fogo. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. O homem. O Nero vai botar fogo em Roma por nossa causa. E nós ainda criamos a Vênus de Milo, tu viu? Ah, é. Nós que criamos. Rapaz, que coisa triste. Eu vou jogar vocês aos leões. Não! Não, leão não. Não, não. Me joga pra qualquer bicho. Me joga pros cabrito. Me joga pros pudro. Os pudro. Eu gosto de pudro. Cara, me joga. Eu tenho pavor desse bicho, Leão. Com licença. Eu tô procurando um escravo de companhia. Você pode me ajudar? Ó, a gente se deu bem, rapaz. Escravo de companhia, o melhor escravo que tem, rapaz. Fica na casa do patrão. Come da comida do patrão. No bom e do melhor. Na companhia dessa loura, então, a gente tá bem. Uma beleza ela, né? Ela é bacana. É o que eu falo, rapaz. Deus te acer, e as tortas. Exatamente. A senhora tem o quê? Um alfinete? Pode levar os dois. Com um alfinete, já leva. Não. Então, os dois não vou poder. Então, um só. Nossa, mas é tão difícil escolher. Já sei. Tive uma ideia. Que boa, que bom. Qual de vocês dois consegue fazer a melhor massagem? Opa, aqui sou eu. Eu faço a melhor massagem, porque eu sou formado na Thailândia School of Massages. Massachusetts High. Escola essa que eu fiz pós-graduação em massagens com 20 dedos. É porque, inclusive, eu uso os dedos do pé também. Que não é vantagem. Não é vantagem. Não é vantagem, porque o importante é ter mão pesada no meu caso. Então, eu ganhei, porque pesado meu não é só a mão, não, senhora. Eu sou todo pesado. Eu sou um biquetá. Tinha um homem querendo pagar aqui 400 gramas pra me levar. Me convenceu. Ah, convenci? Me convenceu, completamente. Eu tô aí pra isso. Vai levar. Esse aqui, tá escolhido. Aliás, gostei tanto, mas tanto que você não sabe o que eu vou fazer. Ah, certo. Vou te colocar na cama da casa principal. Ah, eu nunca fiquei na cama da casa principal, dona do turbante. Eu nunca fui. Se fosse graça. Chegou você, né? Olha só, eu se fosse ela, não fazia isso, não. Sabe por quê? Primeiro, se eu colocar ali na cama, não cabe você. E outra, isso se a cama aguentar, né? Engraçado. Aquele engraçado. Olha que eu me entendi. Essa engraçada. Eu trabalho com morro. Engraçado, Maté. O assunto, você se deu bem? Me dei bem aqui. Eu vou ficar lá na cama da casa principal, né? A dona que eu fiz amizade com ela. Fiz amizade. Gostei de você. Não, você tá enganada. Você tá cheirosa, tá bonita? Olha só, olha só. Desculpa, derrubei o Walkman, né? Desculpa. Na verdade, eu queria que você embrulasse esse escravo pra presente. Eu vou entregar pro meu primo. Primo? O que que era o primo naquela época? É, é que eu tenho um primo muito sozinho, sabe? Ele é uma pessoa carente, precisa de um companheiro. Primo! Primo não é a mesma coisa que é primo. Pra você, todo seu. Prima! Ai, presente lindo! Eu amei! Escravinho! Eslept! Vamos pra casa! Vai lá que... Ele sabe, não quero, eu não quero ir. Espera aí, só um minutinho. Você ganhou. Eu não quero. O primo? Ganhou. O primo. Foi comprado, foi comprado, né? Até me dei bem de ficar aqui, né? Achei que era... Oi! Ai, que gracinha! Quanto custa esse magrinho? Joga pros leões. Eu quero os leões. Eu quero os leões. Eu quero os leões. Joginho, é aqui que nós vamos ganhar dinheiro, rapaz. Bolsa de valores. Bolsa de valores. E sabe por que nós vamos ganhar o dinheirinho aqui? Várias razões, papai. Mas uma delas é a seguinte. Nós vamos doar para o Criança Esperança, ligando 0500 2010 005 para doar 5 reais. Ou 0500 2010 015 para doar 15 reais. Ou 0500 2010 040 para doar 40 reais. Doe Criança Esperança. Mas então, voltando aqui. Então, rapaz, você viu algum problema nisso? Bolsa de valores, estamos aqui. Tirando o fato da gente não entender nada de bolsa de valores, eu não vejo problemazinho. Rapaz, você é pessimista, rapaz. Eu sou pessimista. Eu entendo de bolsa de valores. Eu não entendo. Bolsa de valores, mas não tem mistério. Eu tinha um dinheirinho nosso lá. Aquele dinheirinho que você achou que estava guardado, não está guardado. Que era meu, que eu que arrumei isso. Não, mas não está mais guardado. Não está guardado. Mas eu estou quebrando lugar. Você mexeu nas minhas coisas. Um dinheirinho, metade do dinheiro, comprei essas ações e tinha esses papéis. Você comprou as ações com metade daquele dinheiro. E a outra metade está aqui. Está aqui, olha o dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente está aqui. A bolsa sobe ou a bolsa cai? A bolsa subiu. O que a gente faz? A gente vai lá e vende as ações. Por quê? Porque o preço está bom. O preço subiu. Subiu. A bolsa caiu. A gente vai lá e compra ações. Por quê? Porque o preço está baixo. Então, subiu, vende, caiu, compra. Subiu, vende, caiu, compra. Subiu, vende, caiu, compra. Molinho. Molinho está o meu dente de ouro aqui, rapaz. É mesmo? É, rapaz. Por que a gente não pega esse dinheiro aí e usa para colar meu dente de ouro de novo? O bicho já está pendurado, Pedro. Para de palhaça. Você é um cara que... Você tem uma visão curta, rapaz. A visão curta. Eu não tenho a visão curta. Eu tenho um problema de estrabismo, mas isso não vem ao caso num momento como esse. Rapaz, com o dinheiro que a gente vai ganhar aqui, a gente vai trocar todos os seus dentes por dente de ouro. Todos os dentes? Rapaz, estou falando para você. Isso, vai por mim. Eu vou por você, senhor, eu vou por você, senhor. Agora, me diz uma coisa, como é que a gente vai fazer, saber, né, na verdade, quando a bolsa sobe ou quando a bolsa desce? Rapaz, é só ficar atento ao mercado. O mercado vai dizer. O mercado diz. É só a gente ficar atento ao pregão. A bolsa subiu. Vamos vender. Vamos vender. Vamos vender. Sai. 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 Opa, opa, queremos vender. Amigo, nós queremos... Operação encerrada, senhor. Operação está encerrada. Operação encerrou. Rapaz, a gente tem que ficar mais perto. Mais rápido. Mas, tu viu, todo mundo foi lá, rapaz, e vendeu. E a gente ficou com as ações na mão. Tem que ser mais rápido, rapaz, tem que ficar realmente atento ao pregão. A bolsa caiu. Vamos comprar. Vamos comprar. Vamos comprar. Vamos comprar. Gente, aí, vocês querem comprar. Eu quero comprar, gente. Gente, pera aí, gente. Eu quero comprar. Moça, eu quero comprar, ó. Operação encerrada. O primeiro acerto é chato. Esse problema está chato. Encerrou a operação. É melhor a gente ir embora daqui, pedrão. Não vai dar certo. Vamos pegar esse dinheiro e gastar tudo no dentista, rapaz. Para eu consertar o meu dente. Vamos nessa. Nunca, nunca. Calma, rapaz. Agora eu tenho plano. Você tem um plano. Eu tenho plano. Eu estou assustado. Como assim um plano? Presta atenção. Você viu? A bolsa subiu, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Eu subi, a bolsa caiu. O que a gente faz? Pela ordem natural das coisas, a bolsa vai subir. O que a gente faz? A gente, em vez de ir para o lado que vende, vamos para o lado que compra. Vamos lá para o outro lado. O que acontece? Depois, quando a bolsa caiu, nós já estamos lá. Já estamos lá parados. Somos primeiros a chegar. Entendeu? A bolsa subiu. Olha nós aqui. Olha nós aqui. Ninguém aqui. Todo mundo. Agora, quando a bolsa cair, nós estamos lá. Olha os palhaços lá. Nessa, a gente se deu bem, Pedro. Olha lá. Agora é só esperar a bolsa cair, nós já estamos aqui. Estamos aqui. A bolsa subiu de novo. A bolsa subiu, teoricamente, a gente tinha que estar lá, né? Não, não. Mas o que a gente está fazendo aqui, Pedro? Porque, rapaz, a lógica realmente não deu certo, mas agora vai dar. Já subiu duas vezes a bolsa e o raio não cai três vezes no mesmo lugar. A bolsa subiu de vez! A senhora esqueceu de avisar isso ao raio. Tá bom. Tá bom. Pode vencê-lo, junto-se a ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora é o seguinte, rapaz. Vamos lá que agora o plano vai dar certo. Por quê? Porque a gente já está aqui e essa bolsa não para de subir. A bolsa caiu! Pra mim chega. Pra mim chega, Pedro. Eu estou cansado de ficar aqui. Vamos comigo no dentista, meu amigo. Vamos para resolver esse problema no meu dente de ouro. Já estou acatarendo aqui na minha fala, rapaz. Estou nervoso. Vou te falar, a minha pressão já subiu. Daqui na hora de 19, porque a minha pressão subiu muito. Está muito nervoso, cara. Estou te entendendo o que você está falando. Estou dizendo que a minha pressão subiu. Não estou ouvindo o que você está falando. Subiu! Subiu! Olha aí! Eu perdi tudo! Eu perdi tudo! Quem foi? Quem foi que espalhou esse boato? Quem foi? Se eu confessar que fui eu, rola um perdão, senhor? Rola? Rola. Claro que rola. Mas só depois que eu te matar! O dedão bateu no gogó. O dedão bateu aqui no gogó. Você só sabe o que você achar de... Está aquela dor. Ai! Seu Najmarra. O senhor é horroroso. O senhor é horrível. O senhor fala. Seu Najmarra. O senhor perdão. Pedimos perdão aí pelo transtorno causado. Vou te dar umas ações nossas. Umas ações aí pra pedir desculpa. Os papéis estão valorizados. Calil Kibbs Investimentos. Ok. Pode ir, pode ir. Isso, deu uma tapa que não estava combinado. Lema, deixa eu te falar, por favor. Perdeu tudo, perdeu tudo. O exagero da pessoa também chegar aqui e dizer que perdeu tudo. Como é que alguém perde tudo num negócio desse, rapaz? Eu já perdi tudo. Há bons tempos em que eu ganhava e perdi a tudo. Aí ganhava de novo, aí perdi a tudo. Ai, um dia eu perdi tudo e não ganhei nunca mais. Pena. O importante, rapaz, é que pouco a pouco estaremos dominando as análises técnicas financeiras do mercado financeiro. E saberemos tudo o que acontece nesse mercado. Eu não sei. Eu não sei. Exatamente. Olha. Moça, a bolsa caiu. Moça. Como, senhor? A bolsa caiu. Vamos ou não? Como eu estou falando? A bolsa caiu! Caiu! E agora? Quem foi? Quem foi que espalhou esse guato? Quem foi? Foi ele que fez. Dessa vez não tem nada a ver com isso. Foi ele. Vai lá e assume. Olha, melhor um caguete vivo do que um amigo morto, tá? Deixa eu só... Moça, obrigado. Olha, deixa eu lhe falar. É, realmente fui eu. Mas eu não tive a intenção... Muito obrigado. Merece um beijo. Muito obrigado. Que bom pra hoje. Ele fez minhas ações subirem. Recuperei tudo o que tinha perdido. Que maravilha. Ouro. 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 Agora eu só perco se o ouro cair. O ouro nunca nunca. O ouro nunca nunca. Calma. O que é o ouro? O dente caiu. O que é que houve? O dente caiu. O ouro caiu. Olha aí. Olha o que você fez. O homem caiu. O homem caiu. Caiu. Então o senhor vem empenhar seu dente de ouro, correto? Exatamente. Único dono, pouco uso, tá? Pouco uso, um dente seu. É engraçadinha, né? Não é que eu te fazer peça. Olha a engraçada. Eu vou te defender. Me defende, pelo amor de Deus. Meu amigo está certo. O dente tem pouco uso. Por quê? Porque ele come sem nem mastigar. Ele bota na boca e come direto. Isso aí nem engole. Parece um pato. Ele parece um pato aqui mesmo. Não me defende. Não defende mais. Não me deixa sem defesa. Porque você como escudo, você é o escudo de papel. Sabe? O que vem vaza. Porque você está me agredindo aqui. Não, não. Estou te defendendo. Vamos discutir em casa? Vamos discutir em casa. Não quero brigar com você na frente dos outros. Meu amigo aqui, o pato, meu amigo pato, que come feito um pato e engole. Inclusive, pato nem tem dente. Bom, o meu amigo pato, é o seguinte. Ele vai empenhar aqui o dente dele, mas nós iremos resgatá-lo um dia. Então, eu quero saber se ele vai ficar bem guardadinho aí. O senhor pode ficar tranquilo. Aqui nós temos um cofre de segurança máxima que só abre de 10 em 10 anos. Ah, 10 em 10 anos, né? Será que eu posso dar uma olhadinha na peça? Ah, com certeza. Dá o dente para o abraço. Dá o dente para o abraço. Dá o dente para o abraço. Ah, ah, ah. Veja. Acabou. Acabou. Dá o dente. O meu amigo não está conseguindo falar. Ele não está conseguindo falar, mas eu vou traduzir para a senhora. Ele quer dizer que ele colou o dente, passou uma cola no dente, que não está querendo sair agora. Mas eu vou ajudar ele a tirar o dente na amizade. A senhora tem um banheiro? Calma, calma. Eu extraí esse dente tranquilamente. Eu tenho aqui o meu mega ultra power super plus. Canivete completo, rapaz. Porque isso aqui eu vou arrancar esse teu dentinho rapidinho. Abra a boca. Abra a boca. Olha aí. Que maravilha. Viu? Dilma, Dilma está... Jorge, só uma pergunta pertinente. Seu dente de ouro era ouro branco? Não. Então eu não tinha o dente errado. Você era... Não, pelo amor de Deus. Pedrão de novo não. Pedrão, Pedrão não. Agora vai ser agora? Eu não vou errar duas vezes. Fica tranquilo. É o amarelo, Pedrão. O amarelo. Que brilho. O lourinho. O dente de lourinho. Abre a boca. Abre. Olha aí, rapaz. Olha que maravilha. Sem sangue, hein? Rapaz, nós vamos ganhar uma grana com esse dente. Agora é só botar aqui na... Não, 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 não. O que foi? O que foi? O que foi? O dente caiu no raro. Acredito. Mão que Deus. Sabia que você deixou isso cair no raro, rapaz. O meu dente de ouro, rapaz. Você, só você mesmo. Fazer uma coisa da terra. Calma. Você não gosta de mim. Você faz o propósito. Esqueceu que eu tenho aqui o meu mega ultra super power canivete completo? Você vai ver o que eu vou arrumar agora aqui. Olha lá. Rapaz, o que é isso? Olha aí, rapaz, aqui. Meu canivete tem até picareta. Olha aí que maravilha. Saiu da onde, meu filho? Daquilo, canivete. Foi só abrir aqui e pá a picareta. Abriu, saiu. Esse canivete, saiu essa picareta. Saiu a picareta no arquiteto. Gente, esse é bom, hein? É bom, rapaz. Esse barco. O negócio é o seguinte, se o dente caiu ali, se a gente entrar pelo ralo aqui, vai dar certo. A gente quebra um pouquinho. A vida tá entrando pelo ralo, os dentes pelo ralo. Vamos lá. É só quebrar esse ralinho. Tá bom. Vai funcionado com a circunferência exata que você fez. Eu sou, rapaz. Eu tenho atrás sobre ser triste. Não, meu Deus. Agora vou dar esse desviozinho. Quase lá. Quase lá. Quase lá. É só acabar mais um pouquinho. Agora, engraçado, a sensação que a gente tem é que o chão, ele não é muito... Ah! Pedrão? Meu amigo, Pedrão, cadê você, meu pai eterno? Pedrão? Pedrão, cadê você? Amigo? Amigo? Oi? Oi? Pedrão, meu amigo. Cadê você, Pedrão? Eu tô embaixo de você. Rapaz, senta aí, meu amigo. Eu nem te vi. Você tá bem? Rapaz. Ótimo. Eu já não gostava dessas quatro costelas mesmo. Ai, ai, ai. Pedrão. Me promete uma coisa. Por quê? Promete que você vai tirar a gente daqui com aquele seu canivete ultra mega power, ultra mega france. Rapaz, não vai dar. Por quê? O canivete ficou lá em cima. Como? Mas tudo bem, o que que a gente... É só ver onde é que... Onde é que... Onde é que a gente tá? Ó, rapaz, a gente caiu no cofre do banco. Não vai me dizer que esse aqui é aquele cofre que a moça falou que sobe de 10 em 10 anos. Esse mesmo. Ô, meu Deus. Tudo bem. Vamos pensar pelo lado bom. Não pode piorar. Vamos ao alto. Vai passando tudo. Não fala mais nada, não. Em nome de Jesus, não ama mais a tua borra. Por favor. Amigo bandido, só um... Isso. Só um instantinho. O que que adianta o senhor levar tudo da gente? Que no caso é nada, né? Se nós estamos aqui presos nesse cofre que sobe daqui a 10 anos. Não, não, não. Já tá abrindo. A gente já tá aqui há 9 anos, 11 meses e 29 dias. 9 anos, 11 meses e 29... Abre a manhã! Abre a manhã! Abre a manhã! Ai, rapaz. O problema é que o ar acaba hoje. O ar acaba hoje. Eu não posso cansanhar, não. Eu preciso de ar, gente. Meu compartimento de ar é muito maior com vocês. Sai daqui. Eu preciso ir embora, gente. É de aço. É de aço. A porta é de aço. Pegou no dedinho. Ui, ui. Be aquele que tá encrado. Ai, se eu tiro a dente, sou no imaginador. Meu Deus, eu adoro horror. Presta atenção, presta atenção. Seus bandidos, por favor, vocês estão aqui há mais tempo. Pelo amor de Deus, não tem aqui nada pra gente abrir essa porta aí, ou marretar essa parede, tem uma picareta, uma palma. Não tem nada de ferramenta. Se tivesse, mano, eu juro, eu trocaria tudo por essa dinamite que eu trouxe. Dinamite? 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 Ele tem dinamite. Ele tem dinamite? Ele tem dinamite? Isso, que é isso? Que é isso? Faz não. Tô comemorando. Não, nós tamo aqui. Olha, que barbado. Tão aqui há quase 10 anos. 10 anos. Para. Você tá se transformando tipo numa princesa. Para. E eles não veem uma princesa há muito tempo. Calma. Rapaz, tô comemorando. Dinamite, amigo. Se você tem dinamite, tá resolvido o problema. A gente bota dinamite. Tem um chiqueiro aí? Não. Aqui, só assim. Na mão já, hein? É, bota. Na mão. É. Bota aqui perto da porta, acende o dinamite e a gente sai daqui rapidamente. Isso aqui é tranquilidade aí. Pronto aí. Aí. Eu consigo entender por que a gente lucruzou toda essa dinamite. É verdade. É bonito. Ah! Agora eu lembrei. Pedrão, chega aqui rapidinho. Chega aqui rapidinho. A porta nem se mexeu. Eu vi. O que é que falta acontecer ainda, Pedrão? Mas eu espero que nada. Ô, Leão! Chegou preso! É isso, pô. Amigo, como preso? Mais preso do que a gente já tá? Pelo amor de Deus. Agora, só me perguntar aos novos policiais que invadiram aqui o espaço territorial do cofre. Uma vez que os senhores já entraram no cofre, como é que nós fazemos passarinho? Boa mergona. Boa mergona. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Dois fazendo pé-pé e o terceiro pulo. Ah! Boa mergona. Boa mergona. A gente pode sair antes? A gente tá aqui a mais tempo? É injusto mesmo. É injusto. Não, isso é injusto. Vamos pegar as coisas. Vamos, vamos, vamos. 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 Vai, vai, vai. A gente tá aselsinho. Não esquecendo nada não. Ah, 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 ah. Tá mechando o fofo ou tá levando o fofo? Tá levando o fofo. Segura o bagulho aqui pra mim e depois tu me entrega, hein? Peraí, porraí! Toma aí! Vai! Ô, policial, porra! Pega e passa aí! Peraí! Agora a gente tem que correr atrás dele! Eu não tô entendendo nada, mas acho que tá aí. Vamos lá! Isso! Obrigado por ajudar, viu, Pedrão? Tocamos de ver as suas coisas! Vai! Vai, não vai! Vamos ouvir o coração agora! Vai! Você não tá ajudando! Agora você não tá ajudando! Eita! Vai! 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 Isso até estando atrás foi muito mais fácil fazer, né, amigo? Pronto! Agora é o seguinte, agora é só a gente... Agora nós que vamos, né? Eu vou, aí vou... Peraí! Tinha que ter um terceiro aqui, porque... Precisa de dois pra levantar, um... Esse um não tem! Pedrão, eu não quero morrer aqui dentro, não! Tô asfixiando! Eu já tô sentindo o ar indo embora de mim, rapaz! E não é por aqui! Tô sentindo o ar indo embora! Calma! Eu não tô me sentindo bem! Eu quero sair daqui! Abre essa porta! Abre-te sésamo! Abre-te cadabras! Abre! Não deu certo! Calma! Tão ouvindo a engrenagem? Tão abrindo a porta pra gente! Tão abrindo a porta pra gente! Tão abrindo a porta! Olha lá! Ai, esse copo... Tão fechado! Tão claustrofóbico! Você? Você de novo? O que você tá fazendo aqui, cara? Eu tentei muita coisa! Eu fui vendedor de molho de tomate, um escravo... Investidor na bolsa... Nada deu certo! Eu fracassei em tudo! Ai eu arranjei esse emprego! Que abre esse cofre! Uma vez a cada dez anos! Viu? Viu? Que maravilha! Ele que abre esse cofre! Que maravilha! Sempre no 23 de agosto! É isso! Só tem uma coisa! Hoje não é 23 de agosto não! Hoje é dia 22 de agosto! Exatamente! Jura? É! É! Eu não dou certo pra nada! É! 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 Meu Deus! Meu Deus!